74, portanto, há quase 40 anos, o que é tempo em nossos dias? E quem sabe motivado por essa pergunta, por esse questionamento do Papa Paulo VI, a igreja então foi despertando para esse seu trabalho evangelizador. E de lá pra cá, vocês todos nós somos testemunhas de quando se fala de evangelização. João Paulo II, em 1983, aqui no Haiti, também aqui na América Latina, falando aos bispos latino-americanos, João Paulo II lançou a chamada Nova Evangelização. Uma frase criada por ele, Nova Evangelização. Nova no seu ardor, nova nos seus métodos, nova no seu conteúdo. Então, essa tríplice novidade, João Paulo II lançou essa frase Nova Evangelização, que até hoje nós usamos aí nos nossos palestras, nos nossos livros, escutamos às vezes na igreja, na televisão, na noção nova, rede de vida, etc. Nova evangelização. E dentro desse espírito de nova evangelização, João Paulo II dizia, E eu, isso aqui não é novidado, vocês já me ouviram, pregar sobre isso outras vezes, João Paulo II dizia, a fé cresce quando ela é partilhada. A fé cresce quando ela é partilhada. Uma frase que ficou famosa, de João Paulo II. Às vezes a pessoa começa a dizer, ah, Paulo, não sei, minha fé está tão fraca. O que será que eu tenho que fazer? Eu tenho que rezar mais. A fé cresce quando ela é partilhada. Quando a gente partilha a nossa fé, quando nós nos tornamos evangelizadores, a ideia da nossa fé diminuir, a nossa fé aumenta. E essa é uma grande experiência que todo missionário faz. E é uma experiência que nós fizemos aqui, nessa paróquia. Nós que saímos em missões no ano 2000, muitos de vocês que estão aqui foram missionários naquela época, saímos de dois em dois aí pelas casas, né? Evangelizamos, primeiro a cidade, depois as cafetas, as fostas. E a experiência que fizemos daquela grande semana missionária, aqueles três retinos missionários, daquela grande semana missionária, em julho de 2006, a experiência de ser missionário. E quem está enriquecido desse trabalho? É quem evangeliza. Portanto, muitas vezes, a nossa experiência da nossa fé está muito fraca, está muito bem apagada e coisa e tal, é porque está nos faltando esse impulso missionário, essa dimensão missionária da nossa existência. Essa frase de João Paulo II, eu guardo e trago no meu coração. E repito muitas vezes, às vezes na condição de direção espiritual, ah, para mim a fé era tão fraca, a fé cresce quando a minha partilhada. Se a pessoa quer viver a fé para o seu consumo individual, a fé evidentemente não vai crescer. Agora, na medida que você se torna evangelizador, quando você passa essa fé para frente, quando você testemunha Jesus, quando você, às vezes, dá uma palavra amiga para uma pessoa do seu trabalho, para o seu vizinho, para um colega de escola, enfim, quando você passa essa fé para frente, quando você demonstra essa fé, quando você dizem que você acredita, você está enriquecendo. A sua fé cresce. E aí, claro, precisa ser alimentado. Com a oração, com os sacramentos, alimenta a fé. Mas o que faz crescer a fé, diz João Paulo II, é a partilha. Partilhar a fé. A fé cresce quando ela é partilhada. E uma outra afirmação de João Paulo, que eu também trago muito, comigo, eu já lhe disse várias vezes aqui, João Paulo II afirmava o seguinte, o impulso missionário é o termômetro da fé da igreja. Ele não dizia exatamente quantas palavras, mas o sentido da sua frase, o impulso missionário, isto é o zelo missionário, o empenho missionário, é o termômetro da fé da igreja. Isto é, quanto mais missionária é uma igreja, sinal de que a fé dessa igreja está em alma. E vice-versa, quanto mais fechada dentro de si mesmo, quanto mais uma fé vivida dentro das quatro paredes da igreja, e não se projeta na vida, sinal de que a fé dessa igreja está em caixa. Portanto, o empenho missionário, o impulso missionário, a atividade missionária, a preocupação missionária, tudo isso é um termômetro que mede a fé da igreja, dizia João Paulo II. Uma igreja evangelizadora. Uma igreja evangelizadora. Vocês aqui, Monteiro Lobato, estão com um trabalho bonito com os jovens, já, a pessoa já esteve comentando comigo, vários de seu, já havia comentado, outros também daqui, é um trabalho bonito com a juventude, isso é um trabalho bonito. Cada um procurando fazer, colocar o seu dom, a sua disposição, o seu carisma, o seu jeito, para evangelizar. Cada um evangeliza de um jeito. Assim como, não existe um padrão para a santidade, ah, eu quero tanto ser santo igual o Deutrano, ah, eu quero tanto ser santo igual o Deutrano é santo, não existe padrão para a santidade. Cada um é santo a sua maneira, ao seu jeito, ao seu modo, de acordo com os seus carismas. Aqui o que Jesus diz no Evangelho, a semente produz, um produz 30 frutos por semente, outra produz 60, outra produz 90, o importante é que todas produzem. Cada um vai de acordo com a sua capacidade que Deus lhe concedeu. Assim como não existe padrão para a santidade, também nós não temos padrão para a evangelização. Evangelizar é fazer isso. Não temos um padrão para a evangelização. Mas cada um evangeliza lá onde está, dando um bom testemunho, dando uma pessoa honesta, uma pessoa decente, não compactuando, às vezes, com as coisas erradas que o mundo oferece, ou não compactuando com a corrupção, que é o grande câncer da nossa sociedade, que nós vimos aí recentemente nos meios políticos, é o grande câncer da nossa sociedade, às vezes, não compactuando com a corrupção, às vezes, com as pequenas corrupções, às vezes, a gente é tentado, às vezes, a compactuar, é um troco que ele é devolvido a mais, é o que ele quer, não para o nada, é uma coisa que eu acho e sei de quem é, é um bom, um bom, um bom para mim, enfim, às vezes, são pequenos atos corruptos que a gente vai cometendo. Enfim, não existe um padrão para a evangelização, mas cada um fazer o possível, dentro das suas capacidades, procurando dar os seus dons, colocando os seus talentos à disposição da comunidade, procurando dar o melhor de si, dando o seu dízimo, não só o dízimo financeiro, mas também o dízimo do seu tempo, Deus nos dá 24 horas por dia, quanto eu devolvo para Deus o meu tempo? Eu devolvo 10 minutos por dia para Deus o meu tempo, de oração, eu devolvo uma hora por semana para Deus o meu tempo, dando o dízimo do seu tempo também, não só o dízimo financeiro, dando o dízimo dos seus dons, quantas pessoas têm dons, talentos, que às vezes ficam escondidos, então, no trabalho evangelizador, cada um colocar à disposição dos outros, aquilo que Deus lhe concedeu de melhor, e o que eu tenho de bom, como diz aquela música, é para dar aos meus irmãos, o que eu tenho de bom, é para dar aos meus irmãos, esse trabalho evangelizador, parabéns para vocês aqui, por essa festa, por essa caminhada, pelo trabalho que vocês estão realizando, continuem firmes aí, esse trabalho, os círculos bíblicos, eu tenho a impressão, que devem continuar caminhando, esses círculos bíblicos, nos setores, quando a gente se reúne, em torno da palavra de Deus, para aprofundar, alimentar a nossa fé, em mim, essa fé, vivida em pequenos grupos, a nossa igreja, como eu sempre dizia aqui, a nossa igreja, a nossa fé cristã, ela não nasceu no tempo, a nossa fé cristã, nasceu nas casas, de casa em casa, celebrando a Eucaristia, se reunindo para meditar, a palavra de Jesus, para meditar as cartas, com a pôr dos apóstolos, a nossa fé, durante quase 400 anos, foi vivida nas casas, e às vezes nos cemitérios, escondidos, nos romanos, foi a partir do ano, 300 e pouco, 303, 320, que a nossa fé, veio para as igrejas, e alguns dizem, que foi um grande desastre, quando nós marcamos as casas, e viemos para as igrejas, tem que ser uma coisa, muito impessoal, muito massa, muita gente, tem que ir, quando nós vivemos também, essa dimensão, de pequenos grupos, círculos bíblicos, grupos de jovens, grupos de catequismos, grupos de oração, grupos de amigos, enfim, esses pequenos lugares, ali nós temos condições, de partilhar, da nossa fé, e assim também, claro, a nossa fé cresce, desejo que vocês, continuem firmes aí, nessa caminhada, sempre, tendo por, padroeiro, nosso Senhor, que nos conduz, sempre ao bom sucesso, e também aí, com, com o padroeiro, São Sebastião, com o seu sangue, a nos dizer que, ser de Jesus Cristo, vale a pena, morrer por Jesus Cristo, dar a vida por Jesus Cristo, compensa, aí o testemunho dele, e de todos os outros mártires, santos e santas, amém.